Essa é a Bunny. Prazer, Bunny Blanc. Eu sou a filha do Coelho Branco. Será que as meninas daqui nunca viram um menino antes? Não! Anister! Socorro! Bunny! Bunny! Alistair! Juro! Sério, eu também vi. Isso não foi legal, meu querido. Não foi mesmo. Ei, a gente tá falando a verdade.